E atenção, ontem aqui no Balanço Geral Manhã, nós mostramos a ousadia de três bandidos que invadiram a Igreja Católica da Aruana durante a missa para roubar os fiéis. A insegurança na zona de expansão é uma reclamação antiga e o que pode ser feito para dar aos moradores pelo menos mais sensação de segurança e tranquilidade. É o que nós vamos saber agora, quem está conosco com a repórter Aline Aragão é o Major Cirilo, que é o comandante do Batalhão de Turismo responsável pela segurança de toda aquela região da zona de expansão. Vou agora à belíssima Orla de Atalaia, me parece que temos tempo bom, não chove neste momento, mas a Aline vai falar sobre segurança. Aliás, a Aline ontem que flagrou uma ação da polícia prendendo um assaltante lá na Aruana. Não só flagrou, como auxiliou também o trabalho da polícia. É isso, Aline? Bom dia! Muito bom dia, Fabio Henrique, bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Isso mesmo, Fabio, a gente tinha acabado de sair lá da ocorrência da igreja, a gente estava ouvindo os moradores sobre a insegurança no local e quando estávamos saindo do Costa Verde, lá do loteamento Costa Verde, conseguimos flagrar o momento em que um policial estava prendendo um assaltante, aí a gente acabou ajudando na ocorrência porque ele estava sozinho, então nós fomos até o parque policial, chamamos uma viatura e aí acabamos ajudando nesta prisão. Como você falou, o problema da insegurança ali é antigo, a gente já fez diversas matérias com as pessoas reclamando da insegurança. Eu vou conversar com o Major Cirilo, que está aqui do meu lado, comandante do Batalhão de Turismo, responsável por toda essa área aqui da Atalaia, zona de expansão, e vamos falar primeiro sobre a história lá da igreja, sobre aquele assalto. Major, você tem alguma informação sobre aqueles três homens que fizeram aquele assalto, que chocou todo o Estado, porque as imagens rolou aí nas redes sociais e todo mundo ficou chocado com aquela cena de um assalto em plena missa. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Balanço Geral, bom dia Fábio, bom dia a todos os ouvintes, Aline. A princípio nós nos assustamos, a polícia militar lamenta a situação, é um fato atípico, nunca aconteceu no nosso Estado, fiéis sendo terrivelmente abalados durante um culto, uma missa. Nos primeiros instantes nós procuramos assistir todos os entes que estavam ali, todos os fiéis que estavam ali, e desde as primeiras horas nós estamos em busca de prendê-los, os três delinquentes. Existem algumas características que foram favoráveis a eles e desfavoráveis à atuação policial. Nós fizemos um levantamento do local, eles se evadiram por uma região de Matagal, que tem próximo à igreja. Esse Matagal, ele não possuía cerca, não possuía nenhum tipo de cercamento, e isso favoreceu a fuga dos três indivíduos. Foram três indivíduos, um deles já está devidamente reconhecido, é um cidadão que já tem uma vida pregressa, recentemente saiu do presídio, já reconhecido através de fotografia pelos fiéis que lá estavam. Então, dentro dos próximos dias, nas próximas horas, nós vamos dar uma resposta a respeito desse episódio. Lamentamos muito o episódio, foi um episódio realmente que nos levou a um desconforto do ponto de vista de atrocidade. Pessoas estavam num momento de fé, num momento de congraçamento religioso, e três delinquentes tiram as pessoas daquela normalidade. Mas a Polícia Militar, desde os primeiros momentos, nós estamos focados. Existe uma operação, seja mais seguro, que ela foi deslocada para aquele local, diretamente, nas últimas 72 horas, ela está focada nisso, e o objetivo é prendê-los. Eu peço à população que se souber de alguma denúncia, alguma informação sobre esses três indivíduos, que denuncie. Nós temos as duas ferramentas de trabalho, um 90 e um 81. Diz que denúncia, que nós estamos prontos para receber essas informações e prendermos esses delinquentes. Só para a gente confirmar, porque as pessoas, Fabio Henrique, estão com medo. Eu conversei com muitas pessoas ontem, lá no loteamento, as pessoas estão com medo de ir à missa no próximo final de semana, nos dias de missa. E o que a gente quer saber, então, é isso. O senhor confirma que o policiamento será reforçado naquela localidade, nos horários de missa? Na verdade, ele já vem sendo reforçado, porque existe uma operação que está acontecendo no Santa Maria, com a Força Nacional, e é natural que os bandidos das regiões, circunstâncias, venham para uma área onde existe uma normalidade. Nós não temos incidência de homicídios na Aruana. Nós temos uma taxa baixa de homicídios. Mas ainda temos esse incômodo dos furtos, dos roubos, principalmente nesses horários pela manhã, quando as pessoas saem para ir ao trabalho ou quando retornam. Mas nós estamos focando o policiamento, nós estamos recebendo reforço de outras unidades, com o objetivo de extirpar tais problemas. Fabio Henrique, alguma pergunta para o Major Cirilo? É, gostaria sim cumprimentar o Major Cirilo, que é o comandante do Batalhão de Turismo. Major, duas questões. Primeira é que circulou ontem nas redes sociais, eu não vou aqui citar nomes, nem colocar a imagem, até para não atrapalhar o trabalho da polícia. Circulou a foto de um ex-presidiário e que, segundo informações, ele já teria sido preso ou reconhecido como um dos três assaltantes da igreja na Aruana no último domingo. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, o Batalhão de Turismo, é verdade que teve a área de atuação estendida e agora vai do centro de Aracaju até a zona de expansão? Não é uma área muito grande para apenas um batalhão atuar, Major? Fábio, a informação foi divulgada sobre esse ex-presidiário, ele não foi preso, existem informações através de reconhecimento fotográfico de que realmente ele é um dos envolvidos, mas eu me reservaria a não externar quem é e nem apresentar a foto para que não seja prejudicada as investigações. A partir de hoje, o delegado da área, da área de interesse de segurança pública, ele vai tomar ciência dos fatos e, diante das informações preliminares que foram colhidas, nós vamos trabalhar juntos na elucidação desse crime. E, tranquilamente, como todos os outros crimes foram resolvidos, nós vamos dar ciência, porque temos esse compromisso com a sociedade e, principalmente, com a população. Sobre a área que o Fábio Henrique falou, né? Com relação à área, Fábio, houve um incremento, realmente, com o Batalhão de Turismo, há um ano ele foi criado e ele foi criado exatamente nesses moldes, do centro até o Mosqueiro, até a ponte lá que divide o nosso município de Aracaju. O que acontece? Isso é feito com base em um estudo, delimitando a área de interesse de segurança pública. Qual o principal foco? É que a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalhem juntas nas operações, que aquelas ocorrências sejam filtradas e trabalhadas pelas duas corporações juntas. Foi assim no início, aproximadamente dois meses, o Batalhão de Turismo deixou de integrar o centro da cidade e a área do Batalhão de Turismo ainda é imensa, é vasta, mas começa do São José, o bairro de São José, até o Mosqueiro. E o foco principal disso é integrar as duas corporações. Hoje, nós temos a tranquilidade em dizer que nós trabalhamos com o doutor Everton e o doutor Abelardo integradamente, de forma que todos tenham conhecimento das ocorrências. O objetivo é filtrar e trabalhar melhor as ocorrências, para que dê uma melhor resposta, uma melhor solução da problemática concernente à segurança pública. Major, quero agradecer a sua participação no Balanço Geral. Fabio Henrique, é com você. Ok, obrigado, Aline, que está nos mostrando aí a bela paisagem da Orla de Aracaju. Neste momento não chove, né? O sol brilhando na nossa querida Aracaju. Obrigado, Aline. Obrigado ao Major Jorge Cirilo, que falou sobre a atuação do Batalhão de Turismo responsável pelo policiamento da zona de expansão. Como ele diz, você não registra muitos homicídios, mas na zona de expansão há muitos assaltos. E estes assaltos, eles só poderão ser evitados com a presença de mais viaturas da Polícia Militar. Então, fica aqui o apelo da população, da TV Atalaia, do sistema Atalaia de Comunicação, para que a Polícia Militar do Estado, ela possa intensificar e aumentar o número de viaturas em toda a região da zona de expansão. Quanto aos três elementos que assaltaram as pessoas quando estavam dentro da igreja, anote aí, pode anotar, é questão de horas ou no mais tardar de poucos dias, para que a polícia prenda os três. Um já está devidamente identificado, né? Ontem já circulava a foto dele nas redes sociais, nós não vamos colocar para não atrapalhar o trabalho da polícia, mas em breve a polícia vai prender os três. Os três assaltantes que aterrorizaram a população quando estava rezando na igreja. Muito obrigado mais uma vez, Aline.